Então, maldinha, cá estamos outra vez, é mais um. Vocês achavam que isto estava fechado de jogadores? Porque o nosso treinador era, ai tal, está bem, estou contente e tal, mas afinal, veio o dinheiro da Champions. Vem mais malta que é preciso. Não vendemos ninguém, mas vem mais malta. Isso é que é preciso. Não vamos vender ninguém. Vamos oferecer porque ninguém os quer comprar. É, fazes negociatas, vendes o Beigle, envias o Meite, o Gil Dias e o Tarapto por pacote. Um cartão de desconto do continente. Portanto, nós hoje estamos cá para falar de um senhor cujo nome eu raramente me vou arriscar a pronunciar. Vou-lhe chamar só o Frederico. Posso ajudar, posso ajudar. Então, um português lê Frederic Aursness. Eu não sei quase nada de norueguês, mas consigo perceber muito pouca coisa. O R e o S é suposto soar a X. Então, o nome dele é Frederic Aursness. Portanto, Aursness. Ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Frederic Aursness. O português vai dizer o Frederico. Exato. Frederic. Frederic. Ou então, simplesmente, o norueguês. Também é simples. Também dá. Norueguês, sim. Mas, portanto, este médio defensivo vem para jogar, em princípio, no lugar do Florentino. Vamos ver o que é que o nosso difícil treinador vai fazer com ele. Mas, em princípio, ele consegue jogar tanto na posição do Florentino como fazer a do Enzo. Apesar do que já vi de vídeos dele, normalmente não é a posição do Enzo que ele costuma mais fazer. E vai ser um médio para rodar o Florentino, que pelo menos neste momento tem titularidade óbvia. Não acho que seja um jogador que venha para cair já diretamente no Onze e substituir o Florentino. Mas, a ver, vamos. O Tiago, por redes, está aí uma cara que é induída. Não, não é por acaso que a primeira posição que é reforçada. É lógico que sabemos que o problema salvador tem custado algum tempo ao Enfica. Mas não é por acaso que a primeira posição que é reforçada. E, sobretudo, com um perfil claramente despedido pelo treinador. Na Ricardo Orta não podemos dizer o mesmo. Nos outros reforços também não podíamos dizer isso. Com certeza que o Roger Smith disse ok, mas o perfil foi-lhe apresentado. Aqui, com certeza, foi ele que apresentou o perfil. E, portanto, eu acho que não acredito que o Florentino tenha o lugar garantido. Mas, eu acho que agora também o plantel vai começar a entrar mais na rotação. Ontem já vimos, ou contra o Dinamo de Kiev, já vimos o Musa a entrar. Eu acho que, passado este jogo, esta qualificação da Champions, vai começar a haver rotação. E, portanto, o Florentino vai jogar muitos jogos. Mas, eu acho que o Fred também vai jogar bastante. Este jogador vem aqui para encher uma lacuna no Benfica, que é as segundas linhas. Penso eu, não é? Porque nós temos Florentino a fazer uma excelente época. É uns então nem se fala. Mas, depois, se nós pensarmos bem o que é que vai acontecer se um deles selecionar, se tiver um castigo, se, de repente, perdão, se, de repente, vai à seleção e vai a alguma competição e fica ausente durante um mês, simplesmente não temos grandes opções. O próprio treinador já deu a entender que Weigl, aliás, penso que ele disse hoje na conferência de imprensa que ele tem uma oportunidade de sair, ou seja, quando ele está a dizer isto, mas já está a abrir as portas para ele, se quiser, ir embora. Portanto, vem precisamente para encher essa lacuna das segundas linhas. Nós vamos ter 50 a 60 jogos esta época, o que é uma brutalidade. Nem todos os jogadores são como o Rubem Dias, que aguentam jogar 60 jogos e manter sempre os mesmos índices físicos. E eu acho que este Frederic Erschness vai jogar, se calhar, mais do que nós estávamos à espera. Porque é provável que jogue como suplente utilizado em quase todos os jogos para manter um nível de pressão bastante alta durante todos os jogos, não é? Porque o Florentino, apesar de ser um jogador que fisicamente está muito melhor agora, não parece que consiga aguentar fazer 90 minutos de pressão. Portanto, acho que o vamos ver muitas vezes em campo. É um jogador um bocadinho desconhecido, não é? Para nós. Para o nosso treinador não é porque o Florentino vai a Norte e ele conhece-o certamente o campeonato holandês. Portanto, vem com o carimbo do Roger Smith, certamente. Se nós olhamos para a carreira dele, ele saiu para o Feyenoord por um valor irrisório. Se for só, se for só. Numa coisa que estavas a dizer, e depois passamos à carreira, se não depois perdia-se. Neste sentido, do Florentino e do Frederic, ele faz mais sentido o Florentino vir, vejo mais ocasiões em que precisas do Florentino no banco para entrar durante um jogo do que propriamente o Orsnes, porque é um jogador claramente de fazer os jogos inteiros, entrar e estar a uma rotação altíssima. Mas, por exemplo, para uma situação em que o Benfica tem que defender um resultado na Champions contra uma equipa melhor, vejo muito mais útil o Florentino entrar aí e sair o Frederic do contrário. Portanto, eu acho que na ideia do Roger, apostando agora, obviamente, completamente sem dados para sustentar isso, mas o meu palpito é que o titular vai ser deste norueguês. Então achas que o Florentino vai sair da equipa, da equipa titular? Eu acho que vai haver muita rotação, se calhar até entre os três, não ponho em causa vermos um jogo com o Frederic e com o Florentino, para o Enzo também descansar, vai haver muita rotação, mas estou a pensar nos jogos grandes, nos jogos de Champions, acho que sim. Sim, ou até mesmo jogos em que possamos precisar de jogar com dois médios mais defensivos e o Enzo, se calhar, um pouco mais na frente. Também, também. Olha, olha, os três, sim. É uma coisa que, por acaso, já te falei algumas vezes, que eu acho que o plantel, neste caso, o Onze, da maneira como está estruturado em termos de formação tática, resulta muito bem em 95% dos jogos que fomos jogar em Portugal, mas vai haver certos jogos em que tu não vais poder jogar daquela maneira. Em que, se calhar, vais ter que chegar um Enzo ligeiramente mais à frente e jogar com um meio-campo a três. Sim, sim. Pela atividade que as equipas como o Porto e como o Sporting e até o Braga, que está de uma forma incrível, dão ao jogo. Não dá para ter só um meio-campo a dois e disparar com o Florentino, por enquanto, logo veremos se será ele o titular ou não, resolva na pressão em cima. Porque, assim, a verdade é que, neste momento, a equipa depende defensivamente muito daquela pressão que o Florentino faz e das bolas que ele ganha. E há muitas vezes que nós estamos a ver um jogo e o sentimento é, ainda bem que o Florentino ganhou aquela, ou o Florentino bem naquilo, ou bem ali, ou bem acolá, porque ele consegue sair e tapar. Em jogos grandes, se ele, por acaso, chega ou mais tarde, ou a equipa a adversária habitua só do tipo de posicionamento que ele vai ter e a maneira como ele vai pressionar, e quando dois passos rápidos mete a bola nas costas dele, muitas vezes só temos o Enzo, que também é bom a pressionar, mas contra meio-campos a três vai ficar muitas vezes dois com um, sendo ele o único a defender, antes dos centrais. Claro. E a tática que tens neste momento seria o João Mário, não é? Exatamente. E sabemos que isso provavelmente não corre bem. E isso não vai acontecer. Pode tentar, mas vai correr mal. Sim, o João Mário não vai ter rotação para andar a fazer as piscinas que vai ser preciso fazer. Outra coisa que eu acho que o Frederico vai trazer bastante é a qualidade de passo à posição do Florentino que, apesar de estar a melhorar bastante e deixou-se daquilo que costumávamos conhecer do Florentino, que era os passos para o lado e para trás e agora até já os faz para a frente e arrisca mais no passo, mas este traz uma qualidade diferente, como podem ver aí os diferentes exemplos nos vídeos, ele vai trazer uma qualidade de passo e uma verticalidade ao passo diferente, o que vai também libertar muito o Enzo que neste momento acaba por ser o único construtor de jogo que temos no centro do campo e que contra equipas de maior calibre vai de certeza ter dupla marcação se não arranjarmos uma alternativa para seguir com a bola e nesses jogos é que eu acho que vou ter mais dificuldade em acreditar que vai ser o Florentino a conseguir distribuir melhor as bolas. Sim, mesmo assim é sem dúvida um médio muito completo e eu acho que continuando a achar que Roger Smith vai apostar muito nele, ele vai ter aqui alguns meses de adaptação porque obviamente o que é pedido a um médio na Holanda, na Holanda joga quase de cadeirinha quando tem a bola, porque a pressão na Holanda defensiva é menor do que há em Portugal, não estou a dizer que é melhor ou é pior, mas há obviamente uma ideia nas equipas adversárias de tentar contrariar tudo o que tu fazes, que na Holanda não há tanto isso, as equipas estão mais programadas para jogar futebol, não é? No sentido de ter a bola e tentar ferir o adversário com a bola e não tanto tentar ganhar a vantagem quando a outra equipa adversária tem a bola. Eu acho que vai haver aqui uma adaptação, ele no Feyenoord basicamente fazia tudo, ele fazia tudo, ele construía, ele defendia, ele dava indicações à defesa onde se posicionar, ele cortava linhas de passe, ele chegava à área, portanto ele fazia tudo no Feyenoord, eu acho difícil que ele consiga manter e bem, de uma forma competente, tudo isso que faz aqui no Benfica, mas espero que sim, seria ótimo. Vocês chegaram a ver algum jogo dele, no Feyenoord, algum jogo completo? Não, por acaso eu não, pessoalmente não, no Feyenoord não é uma equipa que costumo seguir. É uma máquina, pensa num gajo que não para de correr e que tu estás sempre a ver, que toca 100 vezes na bola. É o jogador típico do Roger Smith então. Exatamente, ele parece ser, daquilo que já me informei sobre ele, parece ser escolhido mesmo a dedo para o treinador, para uma posição que ele acha necessária. E é um cão de caça em termos de pressão, não é? Ele, tipo, para caçar a bola, eu já acho que não vi aqui neste resumo, mas há um lance dele a circular, em que ele rouba a bola uma vez, passa a bola, o colega da equipa perde a pressão e ele, passados 5 minutos, está em cima, rouba a bola e faz a assistência para o gol. Rupera duas bolas e ainda faz uma assistência. Eu acho que, por eu achar que, pelo menos inicialmente, no período de habituação, ele não vai entrar de início, eu acho que ele vai ser uma boa opção para estar no banco, pelo menos nesses meses ou semanas que vai ter de habituação, pela facilidade que tem em fazer a maioria do trabalho do Enzo e o trabalho do Florentino. Na medida em que, se tu precisares de poupar o Enzo, podes metê-lo e não perdes verticalidade no meio-campo, não perdes carregar a bola ou só pensar em atacar, ou ver o jogo para a frente e não para os lados. E se tu precisares de substituir o Florentino, muitas vezes, se calhar, pode proteger. E o Roger já admitiu isso a esta época. Já houve, pelo menos, um jogo em que ele tirou o Florentino para o proteger por causa dos amarelos. Amarelos, sim. E a verdade é uma coisa que vai ser constante na nossa época, na minha opinião, porque os árbitros parece que, mais uma vez, vieram a tentar ganhar respeito através dos cartões. É por causa da nossa camisola amarela. É uma forma de fazer uma homenagem. E, portanto, vai haver muitos jogos em que tu vais ter o Florentino amarelado por toques de quase nada e que vais ter que, se calhar, substituir para não acabares a jogar com 10 ou perderes um jogador para o jogo seguinte. Sim. E o Benfica, pá, faz um investimento muito grande. Não é qualquer dia que se paga 15 milhões. Exatamente. Não tenho agora presente todas as contrações do Benfica, mas estará esta que é no top 10 de sempre, talvez? Sim. É sim, nos últimos anos. Simão Sabrosa, Darwin, Pizzi, Sálvio, Rafa. Não, é top 10, com certeza. Neres. Não, mas o Neres, pronto. Mas o Sublinha também foi. Neres, por a certas contas. O Val Galax já dissemos. É top 10? É, deve ser top 10. E, portanto, como o Tiago estava a dizer, pá, ainda não há comunicado da ACMVM, portanto ainda o acordo, em termos financeiros, ainda não está definido em papel e assinado, mas os rumores é de que será 13 milhões, mais 2 milhões por objetivos, sendo a fonte deste, isto é o jogo, o jornal do jogo. O recorde atira para as 5 temporadas de contratos. Com 26 anos é provável. Com 26 anos, eu acredito, só é mais uma daquelas coisas que me faz confusão, às vezes oferecer-se contratos tão longos. Sim, sim. Eu acho, entre os valores, eu acho um... Sabes, isso é mais para precaver uma saída, uma saída final de contrato a custo zero, penso eu, então fazem contratos longos, não quer dizer que... Pai, como compras uma casa há 50 anos, não quer dizer que vais lá viver durante 50 anos, podes vender a casa. Então, acho que é mais para manter ali alguma segurança que os clubes querem. Sim, neste caso é que corres o risco de, se as coisas não resultarem, ficar preso com um jogador que está a desvalorizar e que está preso de 5 anos, mas, pá... Sim, é um risco. Não seja caso para isso, não é? É um risco, é um risco. Mas, pá, eu acho que é uma aposta muito forte do clube e do treinador. Sim. Certamente. Eu acho que é, se calhar, das poucas contratações este ano que vieram a pedir do treinador e foi mesmo, o treinador quer este e vem este, todas as outras já se falavam, já havia possibilidades de vir e, portanto, aí não acredito que tenha sido ele a escolher-los a dedo, este é, vê-se que vai encaixar completamente no estilo de jogo do treinador e, pá, ao que tudo indica vai ser uma boa adição ao Ponteiro. Noto muito a necessidade de trazer... Quase todos os reforços do Benfica são jogadores de alta rotação e que, fisicamente, e isso era evidente, o Benfica tinha um déficit, mesmo, ainda nem digo em relação ao campeão, ao Porto, mas em relação ao Sporting. Mesmo em relação à equipa do ano passado do Sporting, não estou a falar desta deste ano, o Benfica era a pior fisicamente e, portanto, há claramente essa preocupação nos reforços deste ano e este norueguês é um exemplo disso. Notar também que ele, basicamente, nunca se ilusionou na carreira toda. Sim. Ele tem um historial de lesões limpa. Nunca foi-lhe um jogo por lesões, em mais de 300 jogos. Sempre titular em todos os clubes onde passou, desde 2012. Portanto, ele tem 26, desde os 16, 17 anos, que ele é titular absoluto em todos os clubes onde jogou, em todas as épocas. 40, 50 jogos por temporada são os anos. Ele começa, como estavas a dizer, em 2012 e faz sempre mais de 25 jogos por época. O ano passado fez 33 jogos ao serviço do Pai a Norte, mais na Liga, mais 13 na Conferência das Leagues, portanto... Marcou golos em todas as épocas que fez. Sim. Uns mais que outros, sim. Tem também algumas assistências, o que, em teoria, seria um médio defensivo barra médio centro. 4 assistências por época, 5 assistências por época, como se vê aqui, não é nada mal. Sim. E ele há um ano atrás estava, era um ilustre desconhecido, no molde. Exato. Na jogar na primeira divisão norueguesa, é contratado pelo Pai a Norte por 450 mil euros, penso eu, uma quantia irrisória. Ou seja, foi quase uma experiência, penso eu, que o Pai a Norte fez. Olha, vamos lá ver se este rapaz funciona alguma coisa, vem quase de borla. E a verdade é que fez 47 jogos em toda a época, titular absoluto do Pai a Norte. Sim. E sem lesões, não é? Como disse aí o Fulha Redes, que é muito importante. Depois aqui algumas coisas interessantes. Ele, com 16 anos, quase 17 anos, foi o jogador mais jovem de sempre a vencer uma taça na Noruega. Ele jogava numa equipa, fez-se o primeiro equipa, o Hode, e ganhou o Tromso na final. Significa que já desde muito jovem era visto como uma promessa, certamente. Não começou a jogar futebol profissional muito tarde, pelo contrário. Começou a jogar muito, muito cedo. E foi claramente uma aposta do Pai a Norte. E eu, por acaso, no outro dia estava a ver um desses programas aí dos comentadores portugueses que dizem coisas muito acertadas. E acho que era um senhor da CNN. Ou, não, aquele senhor da SIC Notícias que fala à tarde e que diz, como é que é possível? O Benfica não descobriu os jogadores há um ano atrás. Então, em vez de pagar 450 mil, vai pagar 15 milhões. Exato. Façam os vossos comentários. Façam os vossos comentários. Visto que ele chegou o ano passado ao Pai a Norte. Por acaso, eu posso aqui... Estava a tentar... Transferências. Podemos checar aqui a data. Portanto, ele chegou em 10 de agosto. Ano verão, talvez. Ao Pai a Norte. 10 de agosto de 2021 e faz uma época. Pai a Norte pagou na altura 1 milhão e 350 mil euros por ele. Ok. Foi mais. Pensei que tinha sido menos. Epá. Sim, mas é um valor risório para o futebol atual. O Benfica, então, vai despedir os olhares todos que tem na Noruega? Sim, não devem ser muitos. Nós não temos apostado muito no futebol nórdico. Eu não disse que o Benfica ia oficializar enquanto nós estivéssemos aqui. Já está na CMPM. Estavam à espera que entrasse o Visão Vermelha. Exatamente. A aquisição da totalidade dos direitos do jogador, por um montante de 13 milhões de euros, a qual acresce um valor de 2 milhões de euros pagos em função do objetivo, num prazo de máximo de 35 meses. Mais se informa que o Fai Norte terá ainda a direita de receber 10% de valor de uma mais-valia, apesar de uma futura transferência. Pronto. E o contrato até 2027 com uma cláusula de decisão de 50 milhões de euros. As fontes do Rodrigo estavam todas certíssimas. Ou foi agora mesmo? Foi, foi, foi. Agora mesmo que saiu. Eles estavam à espera. Eles estavam à espera mesmo, não é? Vamos começar aí o programa e, pá, então vamos fazer isto à memória que é para ninguém ficar mal visto. E eles, ok, então. Eu mandei-lhes aqui uma mensagem e eles avançaram com a contratação. Fico mais confortável com os 13 milhões. Mas acho que é os dois em objetivos. Apesar de que eu acho que ele há de atingir os objetivos, normalmente. Sim. E eu fico mais tranquilo porque estava a pensar que este vídeo ia para o lixo. Como aquele que a gente fez. Estávamos todos chitados e depois letávamos fora. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez, não. Foi com quem? O Godz? Tens o Godz? Foi. Foi com o Godz. Tens o Horta? Não, o Horta não o fizemos. A Horta nós chegámos a fazer... Ah, mas vamos fazer. Vamos fazer daqui a dois dias. Eu já estou a receber mensagens aqui. Como é que era? Os rumores diziam que... Já estamos a sair do tópico, mas os rumores diziam que se o Horta não viesse a ter terça-feira era... Tirado de fora. Opa, isto é agora o dinheiro que começa a cair lá na continha. A conversa começa logo a... Ah, com o quê? Agora vais pagar o quê? Os 10 milhões ao Braga? Os 10 milhões ao Málaga? Os 10 milhões ao... Opa, eu tenho fontes. O Chico ali da esquina que também diz que tem em porcentagem. Eu tenho fontes e posso dizer que ontem me disseram que o jogador está de rastos. Claro. Portanto, se o jogador está de rastos, claramente, o que é que acho que vai acontecer? Aquilo vai ser até a última. Uns vão tentar puxar para um lado, uns vão tentar puxar para o outro. Mas isso é vantajoso para o Benfica? Eu pergunto isso. Pois, exato. Não, é... Eu pergunto ele. E tu vês os jogos do Braga? Tu vês os jogos do Braga e ele não está propriamente a jogar em forma? Ele já se tinha até despedido dos adeptos. Portanto, ele acaba por ser substituído no último jogo e acho que o jogador que o sustituiu é que faz uma assistência para um dos golos. Faz assistência ao Marca. E... Epá... Ele vê se já não quer alatar. É. Mas já estamos a desviar. Estamos a desviar. É para amanhã. Amanhã ou depois nós fazemos um especial do Horta. Do Horta. Em relação ao Norueguês, grande contratação. Estou... Sim, concordo. Estamos a contratar de forma racional. Sim. E para colmatar baixas e buracos que tens no plantel. Não estás a contratar... Nós estamos a contratar jogadores só para... Conhecemos... Sim, conhecemos alguém que é diretor do Milão, do AC Milan e que nos consegue arranjar lá um gás qualquer que vem do Turino. Não é por isso que estamos a contratar. Até agora é Musa, Ristig, Bah, David Neves, João Vítor, Enzo e Frederic. Ai, penso que virão mais. Vai ser agitado até ao final do mês. Eu acho que só virá para colmatar falhas e caso saia alguém. Talvez virá mais um centro campista para o lugar ali do Enzo. Precisamos, sim, porque se o Enzo se lesionar, quem é que vai jogar no lugar dele? Pois. Exato. Tens ninguém, com as características dele não tens. É um Paulo Bernardo. O Henrique consegue fazer ligeiramente, mas é um ligeiramente... O Paulo Bernardo ainda não está preparado, acho que é. Rapaz muito... Não, este Noruega faz aquela posição. Não, sim, sim. Estou a dizer já de início. Depois de estar ambientado na equipa, não tenho dúvidas nenhuma, foi o que eu disse. Ele vai ser um jogador ótimo para rodar, porque consegue fazer as duas posições. O que eu acho é... Imagina... Um gajo tinha que bater aqui o maior pedaço de madeira à face da terra. Se acontece alguma coisa ao Enzo, ele cai no 11 para a semana, não dá, não é? Isso eu acho que é demais. Às terias de demasiada sorte, na mesma época, dois jogadores caírem no 11 e parece que já lá andam há cinco anos, estás a ver? Sim, sim, isso é verdade. Muito bem. Antes de encerrarmos, eu achei importante trazer aqui algumas frases, porque imaginem que vocês vão ver o Benfica, depois no final vão lá pedir autógrafos. Pá, tenho que dizer algumas coisas em norueguês. Bora. Se não, ok. Então vamos aprender... Pronto. Ors, Ersnes. Frederik Ersnes. Ersnes. Agora repito. Agora vamos dizer... Bom dia, como é que estás? É bom ver-te outra vez. Ok? Que é para ele sentir... É pá, realmente os benfiquistas até aprenderam. Ok? Então vá. São três frases. Bora. O primeiro é bom dia e é... Go morgen. Go morgen. Go morgen. Não, não, não é gen. Go morgen. Go morgen. Bem. E agora vamos dizer como estás, que é... Vorden gorda. Vorden gorda. 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 Vorden gorda. Muito bem, muito bem. E agora a última, que é mais fácil, que é... É bom ver-te outra vez, que é... Da Herr Higlig, ou Sadie Hengen. E eu fico por aqui. Boa noite. Até estão... Sim, isso que é bom. Falo eu com ele. Falo eu com ele. Não há estresse. Vocês depois assinam um autógrafo para vocês. Uma só vez, vá. É tudo. Combinado. Olha, então, boas-vindas ao nosso amigo Frederik Ersnes. E que fique muitos anos no Benfica e que em maio do próximo ano esteja connosco no Marquês. É o que nós já... É o que nós queremos. Carrega. Carrega, Frederico. Carrega, agora fica bem. Carrega, hashtag Carrega Frederico. Ai, tchau, malta. Tchau, malta. Tchau. Faça um like.